Uma submetralhadora foi apreendida com dois jovens dentro de uma embarcação que tinha como destino a cidade de Belém. A dupla, de acordo com a polícia, é integrante de uma facção criminosa. Luan Magno Queiroz, de 22 anos, foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido, quando tentavam fugir em uma embarcação com esta submetralhadora e munições. De acordo com a polícia, a dupla é responsável por pelo menos nove roubos de carros, só esta semana. Os polícias militares chegaram até os 12 apazes depois de uma denúncia anônima. A informação dava conta de que uma dupla iria levar um armamento de grosso calibre até a capital paraense, Belém. Só que o barco em que os suspeitos estavam já havia partido da orla de Manaus. Mesmo assim, os militares não desanimaram e foram até a comunidade Boca da Onça, que fica a 50 quilômetros aqui da capital. E lá conseguiram deter os dois suspeitos em posse do armamento. Foi feita a revista nos camarotes lá no Espertense e foi constatado o armamento. Esse armamento aí que foi apreendido, uma ametralhadora 9 milímetros com 10 munições. Luan Magno já tinha antecedente por roubo e receptação. Segundo a polícia, ele é integrante de uma facção criminosa que promoveu terror na zona sul de Manaus, nos últimos meses. Na organização criminosa, ele já tinha até uma função definida. Fazia o bagulho desse carro mesmo, e metia assalto mesmo. O homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. O adolescente foi indiciado por crime análogo ao porte ilegal de arma de uso restrito. Detentos da unidade prisional do município de Maués divulgaram fotos de dentro do presídio nas redes sociais, ostentando uma grande quantia em dinheiro. A polícia do interior deve tomar as providências cabíveis. Olha, o corpo de um homem com o rosto desfigurado foi encontrado perto de um shopping em Manaus na manhã de hoje. O rosto está desfigurado e impossibilita a identificação da vítima, que foi encontrada portando um documento em nome Rosimar Hilário da Silva. De acordo com a polícia, o crime aconteceu durante a madrugada chuvosa. O homem teria sido morto em um outro local e teria sido apenas trazido até este terreno baldio. Pelo corpo, marcas de golpes de teçado que chegaram a desfigurar o rosto da vítima. O corpo foi encontrado por volta das 8 horas da manhã. O local, que fica ao lado de um shopping, sofre com a falta de iluminação, o que facilita a ação de bandidos. A polícia deve investigar o caso. A forte chuva desta madrugada causou prejuízos em várias zonas de Manaus. Na rua Visconde de Porto Seguro, no bairro Flores, zona centro-sul da capital, o palco de um evento gastronômico ficou sem cobertura. Um morador da área filmou o estrago. Já com a estrutura, cobertura e arrancou tudo com o vendaval que deu. Na zona centro-oeste, um outro problema causado pela chuva foi a falta de energia. Segundo os funcionários desse posto de gasolina, a falta de energia é constante em época de chuva. Além de equipamentos eletrônicos queimados, quando não tem energia, eles não conseguem nem abastecer. Prodica bastante, tem que entrar abertecendo, aí de repente falta. Aí o cliente fica esperando, ele já passou o cartão já, né? Aí tem que esperar, ou devolver o dinheiro. Aí ficou até mais de duas horas já. No centro da cidade, o serviço de poda foi acionado para retirar galhos de uma árvore que estavam no meio da rua. Um filhote de peixe-boi foi resgatado na noite desta sexta-feira. Segundo informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, a mãe do filhote havia sido vítima de caça predatória. Os autores da caça não foram encontrados e o mamífero foi levado para receber os cuidados necessários para que retorne ao seu habitat natural. No próximo bloco, IPAAM descobre crime ambiental em terreno da antiga empresa Sharp. Multa pode chegar a um milhão. Um milhão.